E muita gente me pergunta, João Pedro, como que você faz isso? Como que você faz pra ter esses resultados trabalhando pela internet? Olha só, meu celular recheado de notificações. E esse aqui é o forçado que eu fiz pra usar essa semana lá no banco. 10, 20, 30 mil reais. Basicamente, eu tenho robôs que vendem pra mim. Isso mesmo, robôs. Você precisa configurar o robô somente uma vez e depois ele faz tudo sozinho. Se você quer saber mais sobre como que você também pode fazer isso, como que você pode ter robôs vendendo pra você, faça o seguinte, clica no botão aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. O que você faz pra escolher, ou não sei se é essa a palavra, um expert? Ou como você fez, né? Como você faz ou fez pra escolher um expert? Olha, acontece duas situações diferentes. O expert que já fatura, ele acaba entrando conosco porque às vezes ele não tá satisfeito com a estratégia de um gestor, de uma agência atual. Então, ele acaba vindo por recomendação boca a boca. Legal. Porém, a gente hoje pega o cara do zero. Então, vocês aí, gestores de tráfego, não focam exatamente no cara que já tá vendendo o curso. Porque o cara tá vendendo, provavelmente ele tá com alguém ali. Entendeu? Não focam em roubar alguém, porque focam em ter credibilidade que vai vir por osmose. Então, a gente pega um cara que a gente vê que tem muito background, tem resultado já no offline. E a gente pega ele e fala assim, vem cá, vamos conversar? Esse cara é bom de conversa, já vimos. Entendeu? Então, a gente prospecta. A gente tem um time de prospecção, que inclusive, salve pra minha mãe que trabalha comigo, que ela é dessa área comercial. Legal. E a gente prospecta esse cliente e a gente oferece pra ele, primeiro, uma consultoria gratuita. A gente não cobra nada. Fala assim, olha só, você tem muito potencial, você pode fazer isso e isso e aquilo. Entendeu? Nossos resultados são esses aqui. E aí? Vamos? Entendeu? Aí é isso. A gente costuma cobrar mensalidade e porcentagem em cima, né? E quando, como o cara tá começando, a gente gosta de passar segurando o seguinte. Olha, a partir de tantos, por exemplo, até 20 mil a gente vai cobrar nada. Você. Aí, passando de 100 mil, a gente começa a cobrar 20%. Abaixo, a gente cobra 10, 15, entendeu? Depende do contrato. Alguns lançamentos de cobrar 30% de coprodução. E aí, passando de 100 mil, a gente vai cobrar 30 mil, a gente vai cobrar 30 mil. E aí, passando de 100 mil, a gente vai cobrar 30 mil, a gente vai cobrar 30 mil, a gente vai cobrar 30 mil. E aí, passando de 100 mil, a gente vai clicar 30 mil. E aí, passando de 100 mil, a gente vai cobrar 30 mil. Obrigado.